Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Links na descrição. Link na descrição. Tenho não, Rubri Dennis. Obrigado, sou 38º de subir. Tá baixo. Agora sou eu e você meu gostoso. É pa pedir ou pa dubliar? Boa noite, fã Boa noite, Gabaldeste No quinto mês de sub Se tivesse dubliado tinha tomado no cu de uma forma Ia, pô Dá uma pinga Pinga, Vitor Pinga, Vitor Pinga como, Zamba? Não tá confiando, velho Tem que confiar, parece um doido Vou confiar em que, Zé? Obrigado, Vitor Vitor, qual que é o seu saldo atual? Tá com 18, pelo menos, né? 545 Pô, tá 50 conto, tá bem zão, né? Tô apostando que nem puta, mano Comecei a aumentar isso aqui, tá foda Tá com quantos, Merence? Tô com 970 O Merence, ele tá pobre, Merence Normalmente tem 10 mil, eu imagino Mais cedo, aí você tá falando do passado, mano Não, pô, da hora que eu cheguei na tua live Que eu fui dar uma olhada lá, tava com uma encaralhada, pô Então, de lá pra cá, tá ligado com o Merence Vai até agora, né? Ele comprou no AliExpress É foda Ô, Renilson Zanfa, vem aqui do meu lado A culpa foi do Zanfa, vamos ver Aham, deve ser Rapaz, velho Tem que pegar o ouro, Zanfa Não, eu tô só no... Saleme Tá ligado? Ei, vai lá explodir também, ô... Gol do Flamengo, em cima do Cruzeiro Gol do Flamengo? 1x0 em cima do Cruzeiro Gol de quem, ô, Kevin? Do Flamengo Botafogo já foi campeão do Bíblia Você apostou nisso daí? Para a troca Tamo junto, meu menino Eu não tô conseguindo assistir o jogo, tô vendo só pelo negócio do menino Botafogo já foi campeão, acabou, acabou É um lateralzinho O Malicei porque ele não aposta de ganhar alguma coisa Impressionante, velho Caramba, eu perdi o outro Era do Bíblia, eu entendi que é uma boa, né, velho Me fodi aqui, me fodi aqui Não, não, não Eita Que porra é essa que você me mandou, Vitor? Uma gata Nossa, que bilboa, velho Que bilboa Que isso, mozinho, que deselegança da porra O quê? Os caras me chamando de careca Você já vira o Lumeirense? O meu não dá pra ver porque eu sempre tô de puné, né, mano? O cara tá empatando, meu parceiro O que é que eu posso fazer? Ai, se vi... Nossa, ainda tomei no cu aqui também Para de perder, Wih Nossa, velho Uma vezinha, Vitor Olha, a gente tava com 600 real Agora é só cu Só cu O Alenco, vocês já ouviram falar de Xuxuca? Que isso Vai, aí Terminando com Xuxuca, Alohandri, meu amigo Vai caçar com a gente, não O Alohandri foi na Xuxuca, hein? O Alohandri foi na Xuxuca Que doideira na porra Não, 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 não Esse daí não... Olha aí, não faz a merda que você tá querendo fazer Só isso Não faz essa merda Fez, fez 300 conto pro ralo Parabéns, Vilo Fez, fez Olha o final Eu pedi uma salva de palmas Parabéns Eu acompanhei com você, Vitor Eu fiquei Parabéns Contra isso também, né? Parabéns Mas parece um doido Ô, Zanfa Essa máquina de fazer merda Tá nervoso com o que, véi? Meu dinheiro? Mas seu dinheiro foi quanto? Meu dinheiro foi 50 real E aí, Zanfa? Que virou 100, Zanfa? Que virou 100, Zanfa? Que virou 100? Caralho Pô, é quando for colocar o Cassino Minha vida Eu tenho que colocar a música de... De tema, porra Do... Cassino! O som da noite As balabas O som da noite Ela é casada E eu também sou É o Jabu, véi E aí, Jabu? Não é o Jabu Ah, é o Jabu? É o Jabu? É o Jabu? Olha aí, Vitor Olha aí, Vitor Olha aí, Vitor Não dublia de novo, viu? Não dublia Olha a merda Pelo menos foi um Breck Gerberes pra mim Caralho, Vitor Mas também, ó Frustzinho Boa É valendo, viu, Vitor? Aí não é áudio Uma vez ia dar certo, Zanfa Não é esse áudio Eu tô botando dinheiro não Só porque eu acredito Eu tô ajustando minha mesa aqui Que deu dois E só eu tô... Tocou a música do Jabu Do nada Meu amigo! Aqui é pra... Tomar no cu, hein Dezesseis Obrigado, aqui eu paro É chamou, Meren Isso aí é foda, né, velho? Hum... Eu pedi mais uma, Meren É caralhada E eu também sou Olha aí, pode É, também tem uma encaralhada, é Eu ia pedir, é tomando Fred, velho Vai se fuder, meu brother Tá bom, tá bom Ele saiu de dezessete pra dezessete Tá bom Só o otário que perdeu É, é o sacrifício da mesa Alguém tem que se fuder Rolou uma equipe aqui nessa mesa, né? Alguém tem que rir, né? Não, o potato Alguém tem que se fuder, né? Por que não, velho? Gol de novo? Gol do Flamengo de novo Dois a zero Dois... Ó, o Tite tá mostrando Pra quem veio, né? Ó, o Tite aí Pedro É, ele, velho Porra, agora o Hexa vem É, pelo jeito Depois que tiraram o Sampaoli, né, velho Que agrediu o Pedro O Sampaoli quando chegou Começou igual Só pra lembrar, rapaziada A verdade, a verdade mesmo Nem é isso aí Não é a função Não é que o Tite tá fazendo algo Isso aí é só Os jogadores Resolveram jogar Que eles estavam querendo derrubar Cara, o Sampaoli Isso é um fato Mas todo mundo queria, né? Mas era mais fácil chegar pro TEC Pro o presidente falar, ó, bicho Olha aí, olha aí É casada O SMC O presidente O presidente tava mamando o Sampaoli Não queria derrubar o cara de jeito nenhum Por conta da multa E tudo Ele tava dando pro Sampaoli Ah, tava dando É, o cara não mordeu a virilha do cara? Não foi um... É, esse aí foi o... É, mordeu a virilha do cara lá, pô Tava com fome For me Uns morde, outros caga na virilha do cara Caramba, apostou mil reais na vitória do Flamengo, velho O quê? O quê? O quê? Deu 50x no 2, velho Não vai dar 2, não tem 2 Eu achei que você tava abismado Que alguém cagava na virilha do outro, cara Mano, deu 100x no 2 aqui de maluco, velho E não caiu, né? Obviamente Não caiu, velho Deu um coin flip, merda Pô, os meninos ontem pegaram 20x no cash run E eu aqui, ó Mano no cu E eu também tô tomando no cu aqui Porque você ainda ganhou lateralzinha Falaram em 20x, aí tirou um 20 também aqui Aí, ó, 20x Falava 25x aí, meu amigo 50x, né? 50x Mano, 50x num 2, cês tem ideia disso? Acontece Eu tô tentando, troca, mas tá difícil, velho Caralho, viu? Tá abaixo, não? Você fez refil, não, né? Não Ah, então coisa boa, alegria e felicidade É R$800,00, velho Toma Ô, melhor sequência Aí, Vitor Caralho O Vitor Podre, né? Podre, né? É, bicho Deve ter pegado Covid Isabusto Isadora Busto Perdeu novamente Ô, merenço Bota pouco, velho Só pra perder dinheiro pra gente ganhar, pô É, não, tá dando bom isso aí Agora sou eu e você, meu gostoso Meu querido Jackson Obrigado, velho Seu maravilhoso Vigésimo mês Tô bem pra cara O resto Oxe O que é isso, velho? O que é isso? É Vitor cantando Fizendo a inteligência artificial dele cantando, é isso? Tenho não, vou falar Bahia Tenho nada, velho Olha o maleio Aprendeu Começou a botar dinheiro na lateral, filha da puta Começou a colocar dinheiro Porra Quando tem mais graça, né? Você quer contratar o azul do brega? Contatos para show Vem no PV, hein? Mas qual é a música que ele canta? Bota pra mim aí Aí, ó Feito terceira Feito terceira Feito Que isso é o ronar Caramba É o gargarejo É o gargarejo profundo aí Eu não sei, velho É a dentadura, porra É o microfone O microfone Tá caindo na boca, porra O microfone, velho Engoliu o microfone isso daí, velho A dentadura tá caindo na boca ali, porra É só colega, caralho Que colega tá Isso aí, velho É, porra Nada, relaxa, Fabiano A Bava tava escorrendo, porra Rapaz, velho Isso é áudio ou é o Renil Sabino? O nome disso é video game Ele vai mamar alguém já já Tá rindo muito Feiticeira Passa, passa Renil CXZ parou de funcionar Rapaz, teve um clipe que eu tava separando Que o Renil Sabino começou a rir Ele perdeu o ar no meio do negócio Ele murchou, graças Ele estiga murchando Que bugue, bugue Esse bugue ficou massa É sério, velho Eu tô mal ouvindo essa porra Essa música agora Que não sei o que eu tô falando, velho Vitor, me escuta Tem que pedir Parece um maluco Tô passando mal aqui, velho Tô mal Rapaz, eu já sei que se Renil Se o bebê ouvir nessa música Na próxima ele não vem Porque ele vai ter Morrido engasgado, velho Porra, velho Eu tô ouvindo a cena, velho O Vitor cantando essa música A bola do microfone Nem dá a boca E me balançou, tá ligado? Ai, é foda É, Zanfa Tem que pedir Tem que pedir Tem que pedir Viria outra carta Ia vir outra É, não É porque você falou, né, velho Eu só me fudendo Filho da puta Morra Tem que pedir Pede Vou ficar Se o Zanfa falou pra pedir Eu vou ficar Pede Se o Zanfa falou pra pedir Eu vou ficar Quebrou a mesa Olha lá Presta atenção Falei Cara, desde que esse tal De Ayrton Hagen Entrou aí Eu nunca ganhei nada É isso Mas o pior que ele já Ele tá na mesa Desde que você chegar aqui, velho Aí que tá, velho Aí que tá Só perdendo É O cara é amuletinho Tomé, vou botar 25 no C Ô, 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 o Renacino Pode pôr Erêncio Tô aqui, Renilson Você vai Você vai brincar com nós No Crazy Time, velho? Vou brincar com vocês No Crazy Time? Claro que eu vou Eu desisto Caramba, não, não, velho O Crazy Time O Crazy Time Só dá 5, 10 E com o Eflip Pô, vocês já foram No Banco do Abelhado? Não, eu bebê Você tá com 4 minutos, velho Cala a boca, menino Cala a boca Não, cara, olha pra mim não, caralho Vai tomar no cu Ou não Não, eu gosto, eu gosto É legalzinho, né Eu gosto Mas tem que saber jogar Não E será, onde era o Vitor mesmo, gritando? Eu gritando, porra Eu tô bem aqui O filho da puta olhou pra mim Quem? 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 Quem olhou pra mim? Quem olhou pra mim? Quem será? Quem? Vão, 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 vão Deu vontade de dubliar Quando ele falou Cara, vai fazer o dinheiro logo Aqui tá foda, velho Porém, se eu dubliar Você era um Ice Vão, 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 vão Cala a boca Vai que é esse som do caralho Vai me fudir no Merencio, velho Mano, colocar dinheiro no Merencio É a mesma coisa Jogar fora, velho Que que é isso? Pelo amor de Deus, velho Você tá me ganhando em mim, mano Não topo não Obrigado por isso Na moral, vou ser bem sincero Hoje a gente fica aqui já um pouco Triste pra caralho Assim, triste não Sério, tá ligado? Tá até calado Mas depois dessa música, velho Me quebrou, velho Olha lá, velho O Vitor paga o dinheiro Agora o Tomé só leva o dinheiro Vocês acham que eles estão ganhando por que, Zanfa? Porque eu tô me fudendo por eles, bobo Ah, né? Eu tô sendo o sacrifício da mesa É, pois é Eu queria ver você numa mesa sangrando, Merencio Só pra ver se era o sacrifício mesmo Sacrifício, velho É, basicamente é o que eu tô fazendo Sangrando por você Não acho que não, Vitorique Amém A coisa começa errada quando O Renilson fala que ele tava um pouco triste pra caralho, velho Das merdas a menor Olha aí, Renilson Olha aí, Estudubli Estudubli que vai dar aí, ó Não certeza que você vai perder mais aí, Renilson Hoje não, Josiclé Mas ele tá feliz, pô Dubliou mesmo, hein Ele tá rindo Ei, Renilson Ei Ah, brincadeira, hein Não fosse um seis Pois isso, hoje ele tá rindo Daqui a pouco ele aparece Eu só queria dizer uma coisa Aqui o meu refil Só cabe no dia seguinte, tá Eu vou tentar não zerar Isso aí é mestre Você bota na sua conta e pede lá, pô É, isso é verdade Eu posso fazer isso, mano Mas o foda que Bom, vamos ver, né Vai que tá passando num Não, não Vai que tá passando num túnel Mas o seu cassino é na Ucrânia É Deve ser, Luiz Na Palestina Rapaz, na Palestina não cai não Cai é o túnel Na Palestina agora só tem Não tem túnel, sabe Natural, Renilson Aí é foda 25, 125 Fica uma sem jogar, Renilson É melhor Reseta a mesa, Renilson Reseta a mesa Tem que ser Eu não quis ser Ouro Ele babando O mandador dele, né Vai tomar no cuna E a bucenha da porra Vai tomar no cuna Eu vou pedir depois dessa Ai, caralho Fazer o quê? Ai, caralho Pior que eu não Eu tô até evitando de rir Pra saber que tá porra Do meu irmão Ai, ai Continua Vitor, você tava ganhando dinheiro Quando você tava ali na Play, né, amigão? Agora você começou com essa De vamos deixar o cara jogar Porque ele tá com seis Eu já tô baixando pra 300 reais, tá? Não, eu já tô em 300 reais Faz um tempo O Torraga tirou o explodieiro dele Ele tinha um 10 Um 10, um 10 Esse cara aí, velho É o tal de Torraga, mano Torraga Escuta a gente, Torraga Olha aí, ó Caralho Caralho Toma a Sheba e chegou Caralho É o Bahia? É o Shebaia Toma a Shebaia E o do Zóio Azul Ele parece o ET Telefone em minha casa, mano Ele parece aquele vilão do Máscara Esse cara é muito magro e sério, velho Ele vai macetar a nós Ele parece um personagem de anime, velho Que da hora Rizoca É o Kerby Foi? Olha aí Olha aí, Renilson Calma, Renilson Nossa, Renilson Sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Sabe o que é foda, Renilson? Sabe o que é? Sabe o que é foda? Tem que esquentar, velho Caralho Caralho Sabe o que é foda, Renilson? Olha no PDF O porteiro tava lavando o carro do Aluando E tava reclamando lá Que tava todo cagado o carro Isso que é foda Mas tem que ir lascando Aí é foda O porteiro tava lavando o carro Aí é foda Nossa, Renilson Mais uma era em duas vezes, porra Caralho É o Phineas e Ferb É verdade, né? É a mistura dos dois É Tô dubliando Caralho, ele sorri muito estranho, mané Ele é estranho Uma orelha dele é junta Esse bicho já tá comendo de novo Tá dando seta lá Tá dando seta Peraí, porra É o salimento de fruta, meu amigo Eu vi que cê falou, meu amigo Patrick, velho Mas Dubliando Senta, Elidor Como isso, velho? Eu do azar? Puta que pariu Ah, enfim, eu ganhei Aí, pô Tava aí, né, o pau Ooooo Ei, ei, ei Ei O Vito ganhou meu saldo Vito, Vito Oi Pingo ouro Eu senti E nem é brincadeira Sentiu 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 aí? Pinguiza Pingo ouro Esse, o Phineas e Ferb Vem pra entregar É? É, cara Ele sentiu que o React hoje vai ser bom No Bat Behind Ele sentiu Vem, Kerb Oi Seu Renilson, o Mama Sorrindo, duvidou nada Hoje ele tá na Suruba, velho Dois ou um É Como é que é? Tô na Suruba Tô, 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 tô sim, pô É que o Manil O Amor e o Sego Eu tô achando que aquele camarada de Fortaleza Deixou você bem sequerado, velho Deixou, deixou ele também Olha o caminhão do gelo O cara tem 20 Olha o carro do leite Olha o Zanfa Não, não, Zanfa Deixe isso não, pô Não dá Meu irmão, Zanfa Ei, eu fiz o cálculo aqui, Nilce Não tem essas conversas Pede pro Alex falar alguma coisa ao contrário aí Porque o cara tem 20 Se não fizer macumba Ele vai continuar lá Seu Ciro É lá Tô avisando Tem que falar aí Cadê o cachorro, hein, velho? Fala pro cachorro falar Mataram ele Mas ele não tem, não, mano Caralho O cachorro tá desmutado Deve ter morrido mesmo Demo essa sorte? Sério que você vai mandar uma dessa agora, Renilson? Caramba Cara, o Cidilha vai pegar as suas cartas da mesa, velho? Caramba, o Cidilha tá por dentro das cartas do Krupela Sobreceu aqui Mano, o tanto de cartas que esse cara pediu, velho Fudeu o Katita O Cidilha tá foda O Cidilha foi a brisa Não dá pra ganhar, velho É brincadeira, velho No máximo é um empato Ganhar não vai dar não Não, o Cidilha ferrou a mesa, velho O Cidilha ferrou a mesa, velho O Cidilha ferrou a mesa Caralho, velho Porra Ô, Cidilha Mano, o cu, porra Representa um amigo meu caga no colo dos outros Caralho O cara pediu um bilhão e meio de carta, velho Caralho, velho Foi o banheiro da conversa aqui Posso falar com ele, não Ainda bem que o Zanfa sentiu O Vitor não sentiu também, velho Senão ia ser dois cunhidos Agora eu ia saber que o cara é completamente malu O cara fez uma canastra ali O cara explode Você faz a energia onde ele é explodido Todo mundo vibra com a morte Vai tomar no cu Ele explode aí Pra ele é tranquilidade É feliz Sai dentro do nosso riz, caralho Caralho Que deselegante Que deselegante Pai, que negócio desse Isso aqui é o estágio do ilhamismo Ah, caralho Vamos explodir na mesa do Black Jack Uuuuh Alô, rapaz Peraí 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 Você tava falando cara estagiário, então Depois é BUM Olha aí, Vitor Faz merda não, velho Eu não aguento mais tirar 13, velho É 13, 13, 13 Toda hora é 13 Dublei essa porra, Vitor Filha da puta Alguém ganhou Olha lá 36 mil real Você viu que só 400 pessoas estão jogando essa porra O que que tem? Isso é ruim? É ruim Por quê? Reza a lenda que só paga quando tem muita gente jogando Ah, tá A lenda A lenda A lenda Quem tem que pagar é o Vitor Liga aquele doble dele ali, meu amigo Faz sorrir ou faz chorar O merenço é quem sabe E quase que ele buscou Filha peste, meu amor Crupier é bom E o macromê Promaque do nada Não, não, não Vamos respeitar o merenço Faz esse negócio não Já tá ruim Macro, mano Agora sim Boa noite Cadê o Madruga, hein, véi? E aí, Macro Você tá bom? Eu tô maravilhoso Tomei O Cassino é abertando, meu moço Cara, o Vitor tá pegando as ladrãozinhas Tá pingando o ouro E eu tô tomando no cu Aí, Torraguinha Também tem um negocinho aí E eu tomo merendo Acabei de chegar, tá assim? Macromê Um ar de depressão aqui? Tá Tá foda É um ar depressoso Do meu saldo, pelo menos Tá puxado aqui Abaixo Aqui eu tomei Esse mês eu perdi com o jogo Você não pediu seguro não, né, Vitor? Não Eu perdi com o jogo esse mês Acho que com uns 12, 15 mil É Ô, Zafa Tem que brigar, véi Ô, Zafa Filha da puta, véi Ô, Zafa Também perde, corno Ele perde o quê, véi? Oi Você acha que se o... Agora você pode dubliar, Renilson Você acha que quem vai se fuder Um maski de 150 reais O Zé das Pedras Boa noite, senhores Senhores do chat aí Um ótimo que a noite de todos Seja uma benção Calha a boca Que isso? Calha a boca Zanfa Ia ser de fez Zanfa Se eu não tivesse pedido As cartas iam ser ali Ele ia ganhar do mesmo jeito Porra nenhuma Joga direito Mutei o Zanfa Tá com a condição de aí, Zanfa? Era isso Sem renda Ô, Zanfa Eu tô com um cara de Real Alagoas Pra ter pobre Querendo viajar de ônibus Que isso? Que deselegal Que isso, véi? Caralho Não quer fazer escolha boa Tem que sentar e jogar Mano, é foda? Friito, né? Só que você bate uma aposta, vai Vinte reais Trinta Tá bom, porra Melhor que nada, né? Pra quem tava perdendo Maior que minha aposta Só que é o rodoviário? Vitor Você lembra, né? Até o fim Você lembra da rodoviária, né? Você lembra, né? Até o fim da noite Você vai pagar Pelo que você tá fazendo comigo Você lembra, né, Zanfa? Da rodoviária, né? Isso foi maldição Você lembra, né, Zanfa? Eu tava programando Eu tava programando os vídeos Agora há pouco Tá? Enquanto eu ouvia você dizer Você me chamar de pobre Porque eu tava sem dinheiro Tá? Me lembro É, rapaz Os animais Imaginem Só pra moer Só sete Dos elefantes Aí é foda Rapaz, velho Ô, Zanfa Tá com dinheiro em mim, Zanfa? Não Puga não Porque não vale a pena Você tá agora Achando que é fazendeiro Achando que é rio Pobre essa porra, Vitor Perdeu, Zanfa Metendo doido Perdeu Perdeu o quê? Perdeu o dinheiro agora Tá vendo? É, digi O Vitor só ganhou agora Porque o Zanfa Tô mandando aí, viu Marco Dois quilos, viu Aqui é papo de parar mesmo, né Vamos pra corda Dois quilos do quê, Renilson? Do Lady Di Eita Mas tem que pegar da fonte Você tá bêbado, mano Por que isso? Parou com 5,15 Monge Registrou, pegou Amor, é seu, meu amigo Monge Obrigado pelo seu décimo Fecho, mas ele sume Fica tranquilo Pra mim, quando tem 5 Não, 5 ou 5,15 É a mesma bosta, ô Tomé Ah, não, Babi Eu tô contigo, velho Mas não sei de ir embora, velho Se eu pego 7, era 2 Rapaz, é uma quantia Realmente interessante, hein, bebê Hoje ele vai sair rico Ô, Zanfa Oi, oi Oi Peraí que ele tá contando ainda Vai, Vitor Tá contando Tá contando Ô, Dan Vitor Por conta que você tá ganhando lateralzinha, velho Senão você tava na merda Junto comigo, velho Vitor, eu posso tecer comentários, Vitor, velho Ele tá aí só no Ele tá mamando devagarzinho ali Vamos lá, Tomé Eu faço o que, então, Tomé? Agora Agora você para Ah, então tá bom Parei que você mandou Ô, Belial Se eu aumentar, pede, pô É me matar Pelo da puta Ô, Raga Eu só tô perdendo, mano Eu entrei aqui com o Mil Você tá me ouvindo? Eu tô com 250 Tô com 250 Ah, tá Vitor, eu posso ter que comentar Vitor Ô, meu amigo cachorro Por favor, não faça Não faça Não faça, não, velho Vai Já, já, mano E aí, Redi? Vá, lata Vão, 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 vão Cadê o Magão Pra botar o latim do cachorro, velho? Eu gosto de rula, velho Na moral, velho Ah, meu Deus do céu Não dá, mano Mudou o dinheiro aqui, Zafa? Pra gente jogar? Não Por isso que Vitor gosta de cantar a música, né, velho? Tô jogando aqui Crazy Time de boa Nem mexo com você, não, velho Você é ladrão Ó Reconhecimento demorou, hein, Zafa Viu, Nova? Esse negócio Esse nove Loja Aqui Fale pra gente, Loja Qual é a promoção do dia, meu amigo? O Rocha Tá assim Boa, Torraga Jogou demais, velho Então, Torraga Quando você pensar, fala o contrário Beleza, meu amigo? Tomar do seu cu, velho